Sindicatos realizaram um ato em frente ao consulado americano em São Paulo nesta segunda-feira contra a imposição de tarifas anunciada pelo presidente americano Donald Trump na semana passada. A decisão de sobretaxar a importação do aço em 25% e do alumínio em 10% provocou fortes quedas nas ações da Companhia Siderúrgica Nacional e da Usiminas. Segundo os manifestantes, a decisão pode gerar desemprego no setor. O Brasil representa 13% das importações americanas de aço. A Confederação Nacional da Indústria estima que a tarifa provocaria um prejuízo de 3 bilhões de dólares ao setor exportador do metal. Aproximadamente 100 mil empregos estão ameaçados. Empregos não só na siderúrgica, mas empregos em toda a cadeia produtiva. Por isso as centrais sindicais vêm aqui para dizer não a essa proposta do governo Trump. O interesse do país hoje é emprego, é tecnologia e não ficar perdendo emprego para uma decisão unilateral de um país. Hoje é os Estados Unidos, amanhã pode ser outra. Então nós não podemos admitir isso. Também nesta segunda, Trump sugeriu que México e Canadá só ficarão a salvo das pesadas tarifas se aceitarem fazer concessões na mesa de negociações do NAFTA. Ele afirmou que reconsideraria a proposta desde que se alcance um novo e justo tratado de livre comércio da América do Norte. Donald Trump já classificou o acordo como desastroso para os Estados Unidos.